Começou o início, inclusive, do ano letivo dos estudantes da rede pública estadual. O repórter Bruno Protássio acompanhou a chegada dos alunos que estavam ansiosos com essa retomada, né? Quase dois anos aí, a turma estudando em casa, no momento do híbrido, enfim. Vamos ver como é que foi toda essa emoção e essa chegada com todos os protocolos que foram colocados para os alunos que chegaram para as aulas presenciais? Vamos ver. O CEPA amanheceu com uma movimentação que há tempos não tinha por aqui no começo do ano. De ônibus escolares, cheio de estudantes que vieram para o primeiro dia de aula presencial em 2022. Do lado de fora da escola Moreira e Silva, a Emily e o Samuel estavam ansiosos. Eles são novos no colégio e fazia tempo que não tinham aula presencial. Porque já passaram muitos anos, né? Desde que eu realmente estudei presencialmente, dois anos antes da pandemia e depois desse tempo todo é uma coisa nova, né? Mas é bom estar de volta aqui presencialmente? É bom demais. Estou bem ansioso, né? Porque a gente não teve aula, sabe? Na nossa escola antiga, então é algo meio novo para a gente. Depois de um período tão grande, qual foi a última vez que você teve aula presencial mesmo? Eu acho que a gente teve aula em 2020, mas foi umas duas aulas. Agora, para voltar às aulas em tempos de pandemia, tem uma pergunta que não pode faltar. Está vacinado, Samuel? Estou. Duas doses. Que legal. E você, Emily? Eu também. A Emily e o Samuel estão vacinados, o que é muito importante. Mas segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a vacina contra a Covid-19 não é obrigatória para que o estudante comece o ano letivo presencialmente. Mesmo assim, a Seduc faz um trabalho neste momento para coletar as informações daqueles estudantes que não se vacinaram. Nossos protocolos continuam os mesmos que foram dispostos desde o início da pandemia. Então, assim, é um fluxo enorme, é um cuidado enorme também da Secretaria de Estado da Educação, onde mandou recursos para cada escola cuidar e zelar de todo o protocolo. Só aqui na Escola Moreira e Silva são mais de 1.300 alunos. Em toda a rede estadual, são quase 180 mil. Com tanto estudante, os cuidados precisam ser redobrados. A máscara não pode sair do rosto. Os recados nas placas espalhadas pela escola são bem claros sobre o que deve ser feito. E o último é muito importante. Qualquer sintoma precisa ser comunicado. Muito bem, está aí essa ansiedade maravilhosa dos estudantes e, logicamente, com todas essas informações das diretoras, das professoras, enfim, os diretores, mostrando, inclusive, que todos devem usar máscaras o tempo inteiro em que estiverem nas instalações da escola, somente retirar quando for na hora do lanche e no lanche ter o distanciamento dos outros coleguinhas, evitar o compartilhamento, seja do lanche, seja do lápis, seja do caderno, daquelas outras coisas, mas, enfim, todos esses protocolos para evitar, inclusive. Aquele aluno que tiver qualquer que seja o indício de síndromes gripais ou qualquer sintoma, deve avisar a professora e aí ele será, logicamente, afastado de quarentena dos outros. Aquela turma em que ele teve contato também ficará separada. Tem todo um protocolo de proteção para os nossos guerreiros alunos, tá bom? Então, está tudo aí que todo mundo volte agora com tranquilidade, porque, olha, um ano e meio, dois anos, é muito complicado para qualquer que seja o aluno. Esse contato, essa socialização é muito importante. E o contato teto a teto com o professor, com a escola, essa coisa gostosa, está de volta. Vamos continuar nos cuidando. Vacina, máscaras e todos os protocolos necessários para você continuar ainda se protegendo dessa maldita doença, tá bom?